Olá pessoal, eu estou aqui na Miss Moda, no Shopping Carnot, ela está com o endereço novo pessoal, já já eu vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui, Bruna. Eu sou com a Bruna. Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo. Vamos falar um pouquinho desse vestido, Bruna? Sim, esse vestido nós temos ele de xadrez e em outras cores também. Ele é tamanho único. Ela vai ter xadrez e em outras cores também. É um tamanho único, mas um tamanho único que veste mais ou menos qual manequim? Até um 46, tranquilo. Veste até um 46? Ele é soltinho, né? Isso, é camisão, né? Camisão. Ele é viscolaicra, né, Bruna? Viscolaicra, isso. E qual o valor? Valor 15 reais. 15 reais. Olha isso, pessoal. Só 15 reais esse vestido, lindíssimo. Você pode ajustar ali com o cintinho, igual ela fez. Só 15 reais. Sim. Ou pode usar o soltinho também, né, Bruna? Sim. É opcional do cliente, né? E esse aqui, Bruna? Esse também, o valor dele sai a 15 reais. No tecido viscolaicra, temos outras estampas em outras cores também. Então, olha, vai ter outras estampas em outras cores também. É viscolaicra e só 15 reais, pessoal. Olha o precinho aí. Só 15 reais. Aí vai ter esse look aqui, né, Bruna? Tem a blusinha, né? Básica, estampadinha, tamanho único. O valor dela sai a 10 reais. Gente, só 10 reais. E o colete, né? Temos outras estampas também da blusinha. Esse colete, ele é no canelado. Aí você tem a opção de usar ele longo ou amarradinho, como no look, né? E o valor dele tá a 20 reais. 20 reais. O colete, 10 reais a blusinha, pessoal. Tá um precinho muito bom. A blusinha é viscolaicra e o colete é aquele tecido canelado. A calça também, Bruna? Isso, a calça tá saindo a 20 reais também. 20 reais. Temos elas no tamanho P1GG, outras cores. Ela sai a 20 reais também. É que tecido que é, Bruna? Ela é calça cirrê, né? Calça cirrê. Aham, montaria cirrê. Só 20 reais também, pessoal. Olha esse macacão, gente. Olha isso, que lindo esse macacão. Esse macacão é longo, certo? A calça, o detalhe, ela é flare. Tamanho único, mas ele veste até um 44. Temos liso e também listrado. Outras listras também. Tem liso e listrado, um tamanho único. Veste até um manequim 44, porque estica bastante, né, Bruna? Isso. E ele é no Malha Crepe. Malha Crepe. E qual o valor? O valor dele é 45 varejo e 40 tacados acima de 6 peças variadas. Então, 40 tacados acima de 6 peças variadas. O legal aqui, pessoal, que não precisa ser tudo no modelo só 6 peças variadas. Aí você já pode estar comprando aqui na loja. A loja mudou, está com o endereço novo, tá? Vou mostrar aqui o endereço pra vocês. É a loja Miss Moda. Olha aqui, mudou lá da Galeria Girassol. Está aqui agora, nesse novo endereço. Tá? Vou focar aqui. Vou focar aqui, fica melhor. Está nesse endereço aqui, olha. Tá? O contato. E vamos continuar aqui, né, Bruna? Nesse conjunto. O viscolaicra, temos ele em M e GG, outras cores também. Bom, todos os looks, eles estão disponíveis no Instagram, pra facilitar mais pro cliente, né? Vai ter no Instagram, pessoal. É um tecido em malha viscolaicra. Ele tem detalhe ali do lado, olha, na manguinha. Na manga longa, estampadinho. Na lateral, aqui na calça também. E qual o valor, Bruna? 45 varejo e 40 tacados. 45 no varejo e 40 no atacado. Lembrando aqui, pessoal, que a Miss Moda, ela faz correio, entrega no ônibus também, né? Isso, via transportadora. Via transportadora. Entrega só acima de 200 reais, tá bom? Entrega só acima de 200 reais, mas vende no varejo, aqui na loja, tá? Varejo somente na loja, tá, pessoal? Só na loja, pessoal, varejo. Pra enviar, é acima de 200 reais, né, Bruna? Isso. Esse conjunto aqui também, Bruna, tá lindo, hein? Isso. Muito lindo. Então, ele tem M ao GG, é um modelo que também tá saindo bastante, tá em alta, né? Esse daí, pessoal, ela vai ter do M ao GG, um modelo muito bonito e é de tecido. Então, agora, nesse modelinho, só pra frisar pro pessoal, temos só no tamanho MG, tá? Aham. Vai ter no momento só MG. Isso, detalhezinho de elástico, né? Tanto na blusa, como na calça, no punho. Qual o valor, Bruna? 45 no varejo e 40 no atacado também. 45 no varejo e 40 no atacado também. Um preço muito bacana, aí é biscolata, né, Bruna? Isso, temos outras estampas, tá, pessoal? Tem outras estampas, pessoal. E tá disponível também aí no Instagram da loja. E esse daqui, Bruna, que é o manga curta, né? Isso, com detalhe de onça. O valor dele é 40 no varejo e 35 no atacado. Olha, 35, pessoal, no atacado. Olha que precinho ótimo desse conjunto, Bruna. Tem opções de cores também, tá? Tem opção de cores e é malha crepe, Bruna? Não, é bisco-lícara. É bisco-lícara, tá? Isso. É bisco-lícara, pessoal. Então, muito legal, pessoal, a coleção aqui. Tamanho MG desse conjuntinho, tá, amiga? Tamanho MG. Olha aí, pessoal. E aqui tem bores, né, Bruna? Cinco modelos de bores. Tamanho único eles. Temos tanto estampado como liso. Tanto estampado como liso. Qual o valor? O valor dele sai 20 atacado e 23 varejos. 20 atacado e 23 varejos, pessoal. E aquele tecido de suplex? Isso. Suplex, pessoal. Isso mesmo. Legal, a coleção está linda. Divina. Tem muita coisa bonita aqui. E o endereço novo, pessoal. O endereço novo, que eu já mostrei pra vocês, agora no Shopping Carnot. 215 e o box 66. Continuando aqui, pessoal. Ela vai ter também macaquinhos aqui, olha, muito pouco. MG. MG. Olha que pouco, pessoal. Olha, pessoal, o valor dele está 25 reais. 25 reais esse macaquinho, muito fofo. E tem aqui mais cores, né, Bruna? Olha isso aqui. Tem suje de listra também. Olha, opção de cores aí. Olha, pessoal, corre pra loja que é as últimas peças. Olha, corre pra loja porque são as últimas peças. Vai ter esse vestidinho aqui também, muito fofo, né, Bruna? Isso, com bojo, em tecido malha crepe, tem MG. Malha crepe com bojo. Olha isso aqui, olha, vai ter cores. E qual o tamanho, Bruna? MG. MG. Olha, vai ter preto, verde militar e macacão aqui longo, né, Bruna? Isso. A calça dele é mais justinha, né, com detalhe. Tem um detalhe da fivela também, que é diferenciado. Sim, faz toda a diferença. Olha isso aqui, pessoal. Muito bonito. Tamanho ruim. E aquele, é malha crepe, mas é aquela malha crepe grossa, pessoal. Olha isso aqui, olha. E vai ter outras cores aqui também, olha. No preto. Olha esse branco com preto aqui, gente. Olha, pessoal, aproveita aqui também as últimas peças, hein? Quanto está, Bruna, esse macacão? O valor dele é 45 varejo e 40 atacados. Ih, veste super bem esse macacão. Gente, está lindo. 45. Ele veste até um 44, tá? Veste até um 44, mas é um tamanho único. Tamanho único. É. 45 no varejo e 40 no atacado. Então, lembrando pra vocês, pessoal, que varejo é só na loja, mas envia para todo o Brasil, né, para qualquer parte do Brasil, acima de 200 reais, né, Bruna? Está lindo. Agora tem mais macacão aqui que está com preço aí excelente. Eu vou focar aqui pra vocês verem o modelinho, pessoal. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. 25 reais, tá, pessoal? Gente, que show. Só 25 reais qualquer macacão desse. Olha isso aqui. Esse modelinho também estamos em últimas peças. Últimas peças também, né? E esse também é malha crepe, né, Bruna? Malha crepe. Panta cura ele, tá? É macacão pantacur, malha crepe. Só 25 reais até durar o estoque, né? Isso. Olha o preto, gente. Olha isso aqui. Lindo. Ele está ajustadinho aqui na cintura, mas ele veste o manequim até que tamanho, mais ou menos, Bruna? Tem tamanho. O PMG. Ele tem tamanho. PMG. Olha, muito legal. Olha que ela vai ter tamanhos. Mas o preto está show, como sempre, né? Preto é preto, né, Bruna? Isso. Aí tem mais cores aqui, né, Bruna? Esse branco com preto. Esse é no listrado também. Esse é no listrado. Olha isso aqui. Tá muito bonito. Muito bonito. E o preço, né, gente? Tem que correr pra aproveitar aqui as promoções. Que é só até durar o estoque. Olha esse aqui, mais fininho, a listrinha dele, né? A gente já mostrou esse, já, né? Isso. Olha isso aqui, gente. Muito bonito. E aquela malha crepe grossa, né? Isso. E tem uns tons aqui de liso também, né, Bruna? Olha isso aqui, gente. Cinza, marrom. O tom de mostarda, né? Marrom. Olha isso aqui, gente. Pessoal, tem poucas opções, porque são últimas peças também. Não tem muita opção de cores aí. Tá muito bacana o estoque. Muito bacana, pessoal. Então, vamos correr pra cá. Obrigada. Então, essa brusinha que a gente já falou dela aqui, pessoal. No começo do vídeo. No começo do vídeo, olha. Vai ter opção de cores. Olha isso aqui. Branco com preto. Tom de mostarda com preto. Essa aqui que está show. Olha essa aqui, essa estampa. Caramelo, né? Caramelo com preto. Branco com preto. E rosê com preto. Está lindo, olha. Tem várias cores. E só R$10,00, pessoal. É, o preço está muito acessível, né, pessoal? Precinho ótimo aí pra vocês que revendem. Está tudo de bom. Também temos opções de calça, se re, pra montar o look. Fica bem bacana também. Então, vai ter opção de calça, se re, pra montar o look. Vai ficar bem bacana. A gente vai continuar aqui, mostrando os conjuntos. Olha, a calça se re, vai ter opção de cores, né, Bruna? Isso. E tem tamanhos dessa calça também. P ao GG. Do P ao GG. E só R$20,00, pessoal. Aí, agora aqui, os conjuntos. Está show. Quanto, Bruna, esse conjunto? Quarenta e cinco no varejo e quarenta no atacado. Olha, o mesmo valor daqueles lá de dentro, né, Bruna? Quarenta e cinco no varejo e quarenta no atacado. E aquele tecido, olha, aquela agulhinha que pode usar caidinha do lado, né? Mas o cano pode dar pra cair do lado. Ficar super... Ombrinho caído, né? É, o ombrinho caído, fica super despojado. E também tem o detalhe na perna. E também tem o detalhe aqui na perna, olha. E é de escolaicra. Olha a cintura dele, olha, com aquela etiquetinha aqui, olha. Lembrando que temos outras cores, tá? Tem outras cores. E esse aqui também, né, Bruna? O mesmo valor? O mesmo valor. Quarenta e cinco varejo e quarenta no atacado. Temos do M ao GG dele. Do M ao GG, pessoal, quarenta no atacado e quarenta e cinco no varejo. Lembrando pra vocês que varejo é só na loja, tá? E esse aqui também é o mesmo valor, Bruna? Mesmo valor, quarenta e cinco varejo e quarenta atacado. Tamanho M G dele também. Tamanho M G. Outras cores. Esse também que nós acabamos de falar é malha viscolaicra. E esse aqui também, pessoal, malha viscolaicra, tá? Muito bonito, por sinal, muito bonito o conjunto. Aqui está a Mônica e a Bruna, né, que falou um pouco da coleção pra gente. Então, pessoal, venham conferir nossas novidades. Corre pra loja. Nós estamos no novo endereço, no Shopping Carnot, 215, box 66. E estamos cheias de novidades e promoções pra vocês. Venham conferir. É isso aí. Corre pra loja, gente. Estamos esperando vocês hoje com o cafezinho da manhã, tá? Inauguração da loja. Então, corre pra cá que está cheio de novidades, tá? Gente, eu vou mostrar a coleção inteira aqui pra vocês. Olha, rapidinho. Coleção que eu já mostrei. Agora eu vou finalizar aqui, olha. Mostrando toda a coleção pra vocês. Toda a loja. Um cafezinho ali, olha, o prometido aqui para os clientes, tá? O estoque está bem bacana. Toda a coleção, tá? É isso, pessoal. Ficando por aqui hoje. Vão deixando uma curtida aí no canal pra estar me ajudando na divulgação do canal. E se inscrevendo, vocês não são inscritos. Tchau, tchau. Beijo, beijo.